Fala povo, aqui é o FoW com o primeiro vídeo de Diablo 3. Esse não é nenhum vamos jogar, nenhum aleatório do FoW. Olha só, o cara tá falando da minha... Como vocês podem ver, ele está em português, pessoal. Eu fiquei muito entusiasmado, achei muito legal mesmo, pelo jogo inteiro. Ele está completo em português. Eu já ouvi essa voz desse bárbaro. Se eu não me engano, é a voz de alguém que dubla filmes. Mas enfim, vamos procurar agora. Eu vou mostrar pra vocês a luta do Leoric, do Rei Leoric. Na verdade, o King Leoric, né? Não, mas eu consigo matar ele. Aqui tá a espada dele, vamos pegar a espada do que acontece. Olha só, é o rei morrendo. Muito legal até em português isso aqui, pessoal. Mas muito legal mesmo. Então a gente vai mostrar a primeira luta do Rei Leoric. E é só isso, eu vou mostrar a primeira luta pra vocês. Eu vou tentar mostrar todos os chefões pra você, como eu falei. Eu vou tentar chegar no nível 60 essa semana ainda, pra mostrar o final rapidinho. Eu quero mostrar o conteúdo primeiro, que muita gente aí... Opa! Esse é o Rei Leoric, né? É um esqueleto. Um rei esqueleto, na verdade. Tô com medo, cara. O cara é forte pra caramba, hein? Tô até vendo já. Opa, eu tenho que desativar esse pilar? Vamos ver. Tô batendo no pilar aqui. O que será que eu tenho que fazer? Não tenho certeza. Tá, vou destruir os pilares. Não sei o que vai fazer, o que acontece com esse pilar. Caramba, quanto monstro. Quanto esqueleto, né? Não é monstro. Tô achando que os pilares sumonavam os esqueletos. Tenho certeza agora. Vamos agora achar o Rei. O Rei foi embora. O cara sumiu. Puxa vida. Cadê você, Rei Leoric? Onde está você, meu amigo? Opa, tem um esqueleto aqui. Eu quero que esse vídeo seja curto. Na verdade, só quero mostrar a luta do Rei Leoric. Então, quando a gente achar ele, a gente volta a gravar. Olha só. Vamos lá. Esse aqui é o meu templário, tá, pessoal? Esse aqui é o ajudante que eu acabei encontrando aqui na catedral. Olha só. Você não precisa mais apertar pra pegar a peça de ouro. Você simplesmente passa por cima. Mas o que mais me entusiasmou, o que mais me deixou feliz foi que está totalmente em português. Isso aqui me, assim, me salva um, me poupa um trabalho gigante, que é traduzir pra vocês. Então, vamos lá. Quando eu chegar, quando eu achar esse relícito, a gente volta a gravar. Beleza. Entrei na cripta do Rei Esqueleto, que é o Rei Leoric. Ó, o cara tá bravo, hein? Vamos ver se eu não vou te derrotar, então, meu amigo. Será? Você foi derrotado no instante em que se entregou a loucura. Mate os retornados. Olha só o nome do pessoal. Retornados. Eu até que achei a tradução do jogo muito boa, tá, pessoal? Os caras fizeram um bom trabalho mesmo. Tá, esses são esses monstrinhos aqui que são os retornados. Fúria é insuficiente. Opa, fúria é insuficiente? Então vamos melhorar isso daí. Vamos bater pra pegar fúria. Quem jogar de bárbaro, você tem que bater nos monstrinhos, né, pra pegar a fúria. Isso aqui é só fúria. Você não tem mana, né? Que mana é coisa de biba. Biba é mago. Então, achei... Olha só o cara está aqui. O Rei Esqueleto. Vamos apertar aqui. Mate o Rei Esqueleto. Olha só. Finalmente, um chefão. O primeiro chefão do jogo. Olá, garoto. Olha só. O cara está moedando a vida. Templário, eu estou com medo. Eu estou com medo. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora, cara. Eu estou com medo, cara. Puxa vida. O cara está com uma cara de bravo. Será que eu consigo usar o meu negócio? Olha, eu tenho uma lança aqui agora, pessoal. Que eu basicamente busco o monstro. É que ele é chefão, então não funciona nele. Mas é como se fosse aquela habilidade do Scorpion. Se você já jogou Mortal Kombat, olha só. Só que ele não vem. Deixa eu usar a minha fúria aqui. Caramba, o jogo está alto pra caramba, né, pessoal? Puxa vida. Isso que eu diminuí muito o som. Diminuí muito mesmo. Preciso de fúria. Preciso de fúria. Olha só, um terocente. Caramba, o cara é forte. O cara até o transporte também. Sacanagem, hein? Ah, vou morrer, vou morrer. Não, não vou morrer, não. Calma lá que a gente não vai morrer ainda, não. Tomar uma poção. A poção tem tempo agora. Você não pode tomar a poção a torto direito igual no Diablo 1 e 2. Pera aí, pessoal. Deixa eu mudar aqui o som porque está muito alto, caramba. 50, então vai. 50, beleza. Agora ficou melhor, né? Tô com bastante fúria, vamos lá. O cara não tá nem com a metade da vida ainda. O cara é muito forte, pessoal. Muito forte mesmo. Então, vamos lá, Templar. Me ajude. Você pode selecionar habilidades pro seu ajudante também. No meu caso, eu escolhi cura. Então, o Templar, ele me cura. Deixa eu clicar nele aqui. Olha só, eu clicando pra mostrar a habilidade no meio de uma luta, né? Cura. Olha só. Então, ele me cura quando eu tô com a vida... Oh, caramba. O cara é forte. Toma. Apesar que eu tô com a fúria completa aqui. No Templar, ele não dá dano nenhum também. Caramba. Então, toma, garoto. O cara é imune a tudo. Fui curado. O cara é imune a tudo. Fui curado. Significa que o Templar me curou. Deixa eu vir pra cá. Preciso de mais tempo. Caramba. Agora que tá na metade da vida. Não adianta dar risada que você vai morrer, cara. Você não tá dando tanto dano em mim, assim. Você não vai conseguir me matar de jeito nenhum. Vou focar nele, vai. Quero que se dane o resto dos esqueletos aqui. Vou focar no rei. Está laggeando aqui. Puxa vida, quanto que eu tô de ping? Tô com 226. Ai, vou morrer, caramba. Sorte que o Templar me curou, que eu não tava prestando atenção. Caramba. Oh. Não vai. Agora vai tomar pancada, hein, meu amigo. Detalhe que a vida dele abaixa, assim, minúsculamente. Eu tô no nível 9 também, tá, pessoal? Deixa eu mostrar pra vocês. Nível 9. Eu joguei, acho que foi uma hora direto. Corri, não vi nada. Eu quero... Eu tô basicamente... Parecendo um lunático. Nesse jogo eu tô passando tudo. Eu não tô lendo história nenhuma. Eu não tô lendo nada. Eu tô querendo chegar nos 60 logo. Depois, quando eu terminar o jogo, daí... E eu volto com calma e vejo a história. Uou, calma lá, garoto. Calma lá, calma lá. Toma. 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 Mais uma. Beleza. Contemplário. Dá alguma... Dá pancada no... No rei, não nos esqueletos. Dá um focus fire aqui, puxa vida. Ele vai morrer agora. Beleza, morreu. Luvas de couro. Olha só. Raro. Itens azuis são itens mágicos. E itens amarelos são itens raros. Tá, matei o rei. Continuar. Quanto que eu recebi? 5.250 de habilidade. De habilidade não, de experiência. Tá, e aí? Vamos pegar aqui então os itens. Pegar todos os itens mágicos. Porque você pode também destruí-los e transformar em... Como que fala? Em material pra ferreiro. Olha só. Pra blacksmith. Deixa eu mostrar pra vocês. Vamos lá pra cidade. Que eu vou mostrar pra vocês como que faz isso daí. Cadê? Onde está a cidade? Vamos logo. Carregue. Beleza, cheguei aqui em Tristam. Agora você vem no ferreiro. Você vai conversar com ele. Criar itens. Então você vem aqui reciclar. E você recicla os itens mágicos. Só funciona com itens mágicos pra cima, tá? Itens cinza e branco não funciona. Eu vou pegar essa foice. Tá. Vou pegar essa foice. É melhor que a minha espada, mas eu não gosto de foice. Então vou jogar fora. Mas enfim. Então, ó. Ele me deu essência sutil. Então, com os dois itens eu consegui duas essências. Mas é isso aí, pessoal. Vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E quando eu chegar no próximo Chefão, a gente volta a gravar. Espero que vocês estejam tendo uma boa manhã, uma boa tarde, uma boa noite. Dependendo do horário que vocês estão assistindo isso daqui. Se você gostou, comenta a favorita. Compartilha no Facebook. E dá um joinha. E falou, pessoal. Falou! Dá um tchau aí, Templário. Dá tchau, infeliz. Falou. Ele não quer dar tchau, pessoal. Falou!